É tanto mimo e cuidado com os pets que seus donos estão em procura constante de produtos, artigos e serviços que valorizem seus animais de estimação. Eles levam uma vida luxuosa de rei e rainha dentro de seus lares e não é à toa que eles são paparicados ao máximo, como é o caso de Zoe e Mel. Toma banho, escova os dentes, limpa o ouvido, seca, sabe? E assim, o shampoo delas é também especial, sabe? Então pra mim, eu faço isso com o maior prazer do mundo, porque pra mim não tem coisa melhor do que animal. Tem até quem anda com seu pet no carrinho de bebê. Zezé passei com Ceci, uma persa de 4 anos de idade, nas ruas de Alfenas, mostrando a vida privilegiada que sua gata leva no dia a dia. O pessoal para elas na rua para conferir a novidade. Que belezinha! Todo mundo acha que é macho. Primeiro eles erram o sexo dela. E passa a mão, pode passar a mão, ela não machuca ninguém. E essa raça é muito humilde, muito calma, tranquila. E ela gosta de ficar no carrinho? Qual é o comportamento dela no carrinho? Ela gosta, é isso aqui, pode jogar o dinheirinho. É só um dia que ela quis água. Foi onde agora eu ando com um pouquinho de água, mas uma vez só. Nos pet shops de Alfenas, os tutores estão mais interessados nas opções para o seu animal de estimação. Afinal, quem gosta mesmo não abre mão de oferecer o melhor para o seu pet. A gente trabalha com acessórios, coleirinha lá assim, tudo para você fazer o seu luxinho, do seu amiguinho, né? Trabalhamos tanto da ração mais aquelas inferiorzinhas, mais as mais avançadas. A gente costuma trabalhar com o que o público pede. Tem bastante variedade de brinquedos para você estar brincando com o seu animalzinho, tem perfume. Trabalhamos com a linha de banho em tosse para você deixar o seu amiguinho cheirosinho, que também ele merece, né? Cuidar de um animal doméstico é sinônimo de bem-estar. Isso significa que todo o ambiente da casa se modifica. Privilégio que pode ser proporcionado aos pets e aos donos deles. É muito bom você estar fora de casa, quando você sai, assim que você volta, você sabe que tem dois bichinhos esperando. Tem dois filhinhos peludos esperando. A pessoa vê que a gente está cuidando bem do seu animalzinho, dando a vermifugação, estando em dia, trabalhando com a vacinação certinha, dando um banhinho ali. A pessoa vê que cuidando bem do seu animalzinho, você vai estar tratando bem ele e a si mesmo, né? Eu acho que os animais merecem muito mais consideração do que o ser humano. Porque ele te trai, ele te ofende, é isso que você está vendo sempre. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto